Adolescentes foram apreendidos pela polícia militar na área central de Londrina. Esses menores são acusados de furtos, principalmente no centro da cidade. Dois adolescentes foram apreendidos pela polícia. Eles são suspeitos de tentativa de furto de uma motocicleta que estava estacionada em frente a uma autoescola localizada na rua Pastor Judite do Carmo, Jardim Coliseu, na zona norte da cidade. A moto é de Ilson, que trabalha como instrutor na autoescola. Segundo ele, um policial apaisana teria visto a ação dos menores e os conteve antes que fosse tarde demais. Fui informado pelo policial apaisana que estava passando pelo local que estavam tentando furtar a minha moto. Mas graças a Deus eles conseguiram evitar que levasse o meu bem embora. E ia ter que ir embora a pé hoje? É, graças a Deus que eu moro perto, mas infelizmente eu ia ter que ir embora a pé. E como é que é que você trabalha na autoescola, tem ronda direto, patrulhamento? A ronda a gente não pode reclamar que isso aí estava havendo mesmo. Aqui a gente está vendo bastante policiamento, só que mesmo aí com a impunidade dos menores que eles têm, essa vantagem, né, de era capaz de eu apresentar eles ainda, é capaz deles voltar aqui e roubar minha moto que eu estou indo lá na delegacia apresentando ainda a ocorrência, mas eles vão sair por desíde ser menor. Só tenho que agradecer aos policiais, né, e ao policial apaisana que me deu essa mão aí. De prontidão, né, vieram aqui. Sempre, né, os policiais sempre de prontidão, tem que só agradecer a eles. Os menores foram liberados logo em seguida pela polícia, pois não chegaram a efetuar o roubo da motocicleta. Eles não chegaram, não chegaram, né, mas tentaram praticar o furto. Mas, ó, eu falo sempre aqui, você viu o que a própria vítima falou e foi o que eu falei anteriormente, a vítima elogiando o trabalho da polícia. Esse trabalho rápido evitou que esses moleques pegassem a motocicleta e desaparecessem. Ou que cometessem outros crimes também. Por isso que a gente cobra, quando a gente fala que a gente cobra mais efetivo da polícia militar, mais estrutura pra esse pessoal, é por conta disso. Porque vontade de trabalhar eles têm. O problema é que tem órgãos, não tem como fazer milagre. Não tem, é impossível fazer milagre. Então eles são empenhados, são motivados, mas tem que dar pelo menos o mínimo de estrutura pra esse pessoal trabalhar. E quando tem estrutura, eles vão pra cima e a bandidagem não se cria. Agora, se você vai lá e amarra o policial, você só prejudica, você só critica, você só dá pacete. Como que você vai ter, como que o policial vai ter ânimo de trabalhar? Entendeu? Como que vai ter? Porque quando não é a imprensa batendo, é a população criticando, é o Ministério Público ferrando de um lado. Então é no geral, são os políticos amarrando os caras, dando poder pra bandida e tirando o poder da polícia. Você tem ânimo pra trabalhar? Eu não teria. Eu não teria. Eu teria desanimado já faz tempo. Se eu fosse policial militar nessa conjuntura de hoje, eu teria jogado a farda embora. Falando, ah, tá, tchau, vou fazer outra coisa na minha vida. Porque só lambada, só lambada, quem é que aguenta? Então, meu amigo, começa a ver o policial de forma diferente. Começa a ver o policial como uma pessoa que tá aí pra te ajudar, pra te apoiar no dia, no dia a dia. Graças à polícia, essa cidade não tá pior ainda, cara. Não tá pior ainda. Porque eles ainda tem esse pessoal pra trabalhar, pra lutar por nós. Que estamos só aqui, ó, mal, fala mal, cacete, cacete. Repito, se eu fosse policial, eu tirava a minha farda, meu bonezinho e ia embora. Não, ninguém aguenta, né? Parabéns à polícia militar, cara. E você aí de casa, você que é cidadão decente, claro que mal os profissionais têm em todo lugar. Tem aqui na imprensa, tem em todo lugar, entendeu? Mas não podemos generalizar, mas em hipótese alguma. De 100 você tira 1, meio. Entendeu? Então, olha o policial dessa forma. Comece a tratar o policial como nos Estados Unidos trata. A idolatrar o policial porque ele tá aí pra nos proteger. Começa a pensar dessa forma. Crítica é todo mundo, a gente tá sujeito a receber. Até eu aqui, tem um ou outro que não gosta do que eu falo, vai me criticar. Isso é fato. E eu tenho que assimilar a crítica. Agora, todo dia, cacete, cacete, cacete. Você vai falar, peraí, então eu não sei mais o que fazer, então eu vou embora, vou abandonar tudo. Comece a fazer esse raciocínio. Comece a fazer essa reflexão. Na hora que você vê um policial passando, andando aí perto do seu comércio, a pé, que não tem viatura, chama pelo menos o policial e fala, vem cá, vem cá, meu. Quer uma água pra tomar? Quer almoçar? Você não almoçou ainda? Vem almoçar aqui com a gente. Seja amigo do policial militar. Seja parceiro dele. Porque ele tá aí pra te ajudar. Não seja inimigo. Porque inimigo é o bandido. É o criminoso. Esse é seu inimigo. O policial não. Pensa nisso. Uma dica, tá?